Esse é o Leandrinho. Muita personalidade, muito fundamento. Vamos ver esse lance, Jota. Vamos acompanhar porque o Vasco tá se articulando aí, ó. Leandrinho, deu um toque curto, devolução pro Leandrinho, coloca na área! Pra mais um cruzamento, buscando o GB, passou por todo mundo. Vai chegar lá do outro lado pro Leandrinho. O Vasco pressiona, o Vasco vai pro ataque, a cabeçada! Cobrança de escanteio. Olha o cruzamento, passou a cabeçada, vai entrar! Olha lá, já recuperou. Leandrinho, invadiu a área, Leandrinho, levou no fundo o cruzamento. O Vasco chegou pra fazer mais um! Gustavinho, cobra curto, Gustavinho, pra Leandrinho com espaço. Vem levantamento, segundo pau pro GB, pra fora! Teve um choque ali, o Matheus ficou sentindo O árbitro não deu nada, lá vem o Flamengo Lá vem o Lohan, partindo pra cima Da marcação, aí, sensacional Leandrinho, pra fazer o corte A bola chega no capitão, Lincoln, tocou pro Leandrinho No meio de dois, a bola chegou no GB O Raião vai passar Dessa vez quem levou vantagem foi o Caboni O Vasco continua em cima, hein? Leandrinho, boa bola na direita, bom giro Ajudando na marcação Recompondo, olha que jogada do Leandrinho, hein? Enquanto estamos vendo lá o Raião É, vem pra participar do jogo novamente o Luiz Gustavo Lá na esquerda, aparecendo o Leandrinho Vasco agiliza o toque de bola Boa jogada dentro da área Só rodar um chute do Leandrinho Por dentro, o Matheus dominou Perdeu bola Se manda o Inter com o Alex Dominou a perna esquerda Matheus saiu fraca Boa jogada Chega bem o Vasco dentro da área No momento que apareceu como espaço o Leandrinho Vasco dobrando muito a marcação em muitos setores, né? Mas ali naquela ponta Tem que dobrar também O Alassian é um jogador muito perigoso Olha o Leandrinho pro cruzamento O GB se virou tentou Vem na bola Leandrinho Pelo meio tem espaço Mauro De lado passe pro Juscelio A abertura é boa Chega mais uma vez o time paulista com o Jonathan Deu o pote E saiu jogando na boa agora o Leandrinho Faz boa partida Riga rapidinho Rápido, mas o carrinho foi inevitável, né? Ligou, olha o Vasco Tá valendo, hein? Cruzamento atrás Paulinho Caiu na... Saricô foi pra cima, passou legal Paulinho atrás Rayan ajeitou, bateu Voltou Leandrinho bateu Pro gol Tchau, tchau! E aí 받ou MÚSICA Acima do camisa número 11, 0 a Fluminense, 0 a Vasco Lembrando que esse resultado de empate favorece o gigante É um levantamento, chega por ali, o Leandrinho faz o corte E esse passe por fudidade é muito interessante e muito importante para jogadas ofensivas acontecerem Aí o Vasco já recupera, vem chegando o Leandrinho aqui do lado esquerdo Leandrinho vadia o área finalizando MÚSICA 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.